Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui pra fazer uma receita de carne louca Vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou usar Ó, eu tenho aqui 1,2 kg de carne Aqui eu pedi uma carne pra desfiar no açougue Então eles me deram essa carne Ela tem gordura, mas depois na hora de desfiar a gente tira toda essa gordura E também dá pra usar colchão mole Era a carne que eu fazia, né? Quando eu tava no Brasil era colchão mole Então eu comprei essa carne aqui Ela tava inteira, cortei em três Temperei com três dentes de alho Um pouquinho de vinagre e tempero pronto Só isso Agora eu vou colocar pra... na panela de pressão Eu vou deixar mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos na panela de pressão Até ficar macia pra poder tá desfiando Depois eu vou mostrar como é que vai ficar Então vai pra panela de pressão agora Vou colocar um pouquinho de óleo na panela E vou... é... colocar a carne Aqui eu já cortei pimentão vermelho, pimentão amarelo Aqui tem meio pimentão vermelho, meio pimentão amarelo Tem uma cebola picada assim, ó Em fatias Um tomate picadinho E aqui mais três dentes de alho Que depois eu vou colocar nesse molho Então eu vou colocar lá a carne no fogo E já já eu volto Olha só, meninas Então aqui eu tenho a carne Vou deixar dar uma seladinha nela É que a panela é bem funda Não sei se vai... se vai tá dando pra ver Aí... mas não tem segredo, tá? Eu vou deixar então, ó Selar a carne Depois eu vou colocar água Um pouquinho de molho Não muita água, tá? Um pouco de molho E vou deixar aqui mais ou menos uns 40, 50 minutos Daqui a pouco eu volto pra mostrar Pronto, meninas A carne já cozinhou Já desfiei Aqui, olha Desfiada Agora aqui eu coloquei um pouquinho de azeite na panela Com três dentes de alho Vou deixar fritar um pouquinho E vou colocar Esses ingredientes Tomate Cebola Pimentão amarelo Pimentão vermelho Quem gostar e quem quiser colocar o verde também Fica uma delícia Então aqui agora O alho fritou Começando aqui pelo tomate Vai colocar um pouquinho de água E o exaltor O exaltor É o exaltor que eu liguei Coloca o tomate um pouquinho aqui Gente, eu adoro fazer essa carne Aniversário Comprar aqueles mini pãozinhos Sabe aquele mini pãozinho francês? Então, compra aquele mini pãozinho E monta um sanduichinho na hora Fica muito bom Então agora aqui Vai dar uma murchada Depois eu vou colocar cheiro verde E azeitonas, tá? Azeitonas eu fico daqui a pouquinho Quem tiver também Se não tiver azeitonas Não tem problema Vou aumentar um pouquinho mais o fogo aqui Pra não ficar muito longo esse bicho Colocando uma aguinha já Depois vai ter que dar uma furada no molho Então É só uma murchada Pra não Derreter muito Tipo 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 Class Tipo 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 Nosso Tipo 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 Vou colocar agora duas colheres da grandona de molho, precisar daqui a pouquinho eu coloco Vou colocar a carne Vou colocar a carne E agora o tomate vai soltar um pouco dessa água, o pimentão vai murchar. Azeitonas. Essa azeitona é aquela recheada com o pimentão que eu cortei em rodelinhas. Nessa hora agora deixa o fogo baixo, a gente vai tapar a panela. E esses vegetais ainda vão soltar um pouco de água. Nessa hora eu provo o sal, vou colocar aqui o coentro. Quem quiser pode colocar salsinha, cebolinha. Agora eu vou tapar a panela, vou deixar aqui para curar esse molho e volto para mostrar para vocês. Meninas, olha só, prontinho. Agora para apagar o fogo. Colocar um pãozinho, daí pode colocar maionese, pode colocar ketchup, pode colocar moçada, o que quiser. Abre metade de um pãozinho aqui. Prontinho. Agora é só comer o lanchinho. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. E até mais. Beijos, tchau, tchau.